Conforme Olfo Chico noticiou, Fábio Assunção e a atriz Isa Salmén terminaram o romance. A notícia foi dada na terça-feira, 4 de junho. Todavia, parece que a fila já andou, ou melhor, figurinhas repetidas voltaram a encontrar. Novamente de acordo com o jornal Extra, Fábio Assunção reatou o namoro, mas não foi com Isa, e sim com Mel Pedroso, com quem ele terminou em meados de 2019, ou seja, há cinco anos. Segundo uma fonte do veículo, os dois atravessaram juntos o tapete vermelho da sessão de gala do filme Motel Destino, que tem o ator como protagonista. No Festival de Cannes, na França, ela também o acompanhou na tarde de entrevistas antes da exibição do longa. A relação entre Mel e Fábio Assunção se tornou pública após viajarem juntos para Holanda, e durou seis meses em 2019, e anos depois, reata o namoro de forma surpreendente e inesperada. Aliás, a publicitária vai prestigiar o amado na estreia da peça Férias nesta sexta-feira, 7 de junho, em São Paulo. A última aparição pública do ex-casal aconteceu no início de março, quando o ator esteve com a então namorada num teatro, em São Paulo. Recentemente, como dizemos anteriormente, Fábio e Isa estiveram no Festival de Cinema de Cannes na França. Entretanto, já separados, eles sequer se encontraram. O casal se conheceu durante as gravações da série Fim, protagonizada por ele no Globoplay. Desse modo, a conexão foi além dos estúdios de gravação. O namoro foi revelado em fevereiro logo depois do carnaval, quando eles viajaram para um chalé em Nazaré Paulista, no interior de São Paulo. Eles já tinham passado a virada do ano juntos em São Miguel dos Milagres, Alagoas.